Parecia mais uma venda normal nesta loja de Campinas, em Goiânia. O homem pega o dinheiro na carteira, mas antes de pagar, pede para ver outra camisa. Ele aproveita que o vendedor sai do balcão e furta o celular. O bandido entrou na loja se passando por um cliente. Ele ainda ficou olhando algumas camisas aqui, deu mais uma olhada em outras opções e escolheu uma branca, exatamente igual a esta. Pagou R$ 12,00 e foi justamente na hora que ele estava pagando a camiseta que tudo aconteceu, não é isso, Felipe? É isso mesmo. Ele se passou por cliente e foi rapidamente e ele já conseguiu pegar o que ele queria. No caso, ele se passa por cliente para chamar a atenção ali e no momento que tem uma distração dos nossos vendedores, ele consegue ali furtar o celular. E a região é complicada por conta de uma casa abandonada que tem aqui também, próximo da gente aqui, 50 metros. Acredito que muito usuário de drogas, então acaba que vai trazendo esse tipo de pessoas aqui para a região. O imóvel abandonado é este, que fica na mesma rua. Comerciantes denunciam que o tráfico de drogas aqui é intenso. Enquanto gravávamos, um homem aparece e fica incomodado com a nossa presença. Tudo tranquilo? Graças a Deus. Tudo de paz, né? Depois ele volta para os fundos do Mocó e, em questão de segundos, sai com outras três pessoas, entre elas uma mulher. Ninguém quis gravar a entrevista. Um cheiro forte aqui dentro e, bem aqui atrás, nos fundos do imóvel, vamos entrando aqui, Magrão? Olha só. Muitas mochilas, tem cama, garrafas, ou seja, sinal de que o movimento diário aqui é intenso. Aqui também, olha, tem bicicletas no local. Isso porque, no momento que nós chegamos, pelo menos cinco pessoas deixaram este imóvel. A sujeira, rastros também de incêndio aqui, nesta casa, completamente abandonada no setor Campinas. A polícia militar foi chamada e vasculhou todo o imóvel. Os policiais abriram as mochilas, mas não encontraram nada de errado. A polícia vem cá, trabalha, trabalha, só que, infelizmente, a gente está enxugando gelo. Porque não pode aprender que não pega ninguém flagrante. Mas a droga aqui, a qualquer hora do dia ou da noite, você vem aqui, é dessa maneira. Bem ao lado da casa, abandonada, funciona um estacionamento, que é justamente onde nós estamos agora. Mas dá só uma olhada. Tudo aqui, quebrado. O Humberto é o dono do estacionamento e conta que já providenciou o conserto várias vezes, mas desistiu de gastar tanto, né? Pois é, eu desisti porque sempre que a polícia chega no Mocó, eles jogam as drogas para o lado de cá e, logo em seguida, que a polícia vai embora, eles pulam para pegar a droga que cai aqui. E toda vez acontece, já é a terceira vez que eu arrumei, já nem estou arrumando mais para ver se consegue resolver o problema do lote do lado aí. Já me roubaram bateria de carro aqui, já foi vários prejuízos. É complicado.